Bom, você é uma presença ansiada, esperada hoje, especialmente toda semana, mas especialmente hoje, depois dessa reunião bombástica do Copom ontem. Antes de entrar nos meandros, uma avaliação no geral sobre a decisão do Copom, Paulo. Como é que você avalia a decisão e a nota do Copom que saiu também? Então, Mauro, eu acho que isso era um pouco aquela história da crônica da morte anunciada, porque a gente sabe que o Copom, principalmente nessa gestão que começou na época do Bolsonaro ainda, do Paulo Guedes, do Roberto Campos Neto, quer dizer, canta exatamente o desejo dos setores do financismo, da nata, da oligarquia, da banca privada no Brasil. E esse pessoal já estava dizendo que não dá para continuar desse jeito, mesmo aquelas reduções cosméticas, micrométricas, etc., que aconteceram ao longo das últimas reuniões, ou estavam acontecendo, não, aí não pode, está demais. Já na última, né, anterior a essa, você lembra que teve aquela coisa, vamos reduzir o ritmo da redução, né? Então, estava vindo em 0,5, 0,5, baixaram para 0,25, e agora, então, essa estancou a queda e se manteve nesse nível, como você estava dizendo, pornográfico, estratosférico, está certo? Eu acho que o mais relevante dessa reunião foi, por outro lado, a unanimidade, né? Quer dizer, é óbvio que você vai ter, Mauro, N interpretações para o que isso significou do ponto de vista simbólico, né? Mas a gente não pode ignorar que, algumas horas antes dessa reunião, o presidente Lula deu uma declaração pública, né, quer dizer, alguns dias antes, dizendo que a única coisa que estava desajustada na nossa economia era a conduta do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, com toda razão, inclusive, né, por aquela coisa da exploração política, ele já sendo cotado para ser ministro da Fazenda de um eventual governo Tarcísio, quer dizer, o cara é bolsonarista na raiz e não esconde isso para ninguém. E, por outro lado, é um ortodoxo conservador neoliberal na política econômica e na política monetária e não esconde isso de ninguém. Pois bem, tem quatro pessoas na diretoria... Nessa mesma frase, só, Paulo, desculpa te interromper, do Lula, que você fez referência, em que ele vai falar que o... Como você disse, que o banco... Nós só temos uma coisa desajustada nesse momento, é o comportamento do Banco Central, ele diz no mesmo período, no mesmo parágrafo, não tem explicação para taxa de juros do jeito que está. Ele é taxativo, portanto. Com certeza. E, pegando o mote nisso que você nos lembrou, quer dizer, tem quatro diretores do Banco Central, que são nove, vamos lembrar, a diretoria do Banco Central, tem nove diretores, é uma herança bolsonarista, o Lula começou o seu governo em janeiro de 2023. Com esses nove, porque isso foi aquela malandragem que o Bolsonaro e o Guedes fizeram, da independência do Banco Central, conferindo o mandato fixo para os diretores, mas, com o passar do tempo, o Lula foi indicando e indicou esses quatro que você está apontando aqui na tela para quem está nos assistindo. Com destaque para esse segundo, Gabriel Galípolo, que era o secretário executivo do Ministério da Fazenda, com Haddad, e é um dos cotados para ser presidente do Banco Central. Por quê? Em dezembro, agora, acaba o mandato do Roberto Campos Neto e o Lula, então, vai ter a oportunidade de indicar um quinto, se for aquela lógica de bancadas, teria cinco do Lula e quatro do Guedes Bolsonaro, mas a coisa não funciona muito bem assim, mas, enfim. E o que acontece? Se esses quatro, que na última reunião haviam divergido, falando que a gente acha que deve continuar a queda dos 0,5%, então, a decisão, naquele momento, não foi unânime, foi cinco a quatro, dessa vez, contrariando o que o Lula disse exatamente, votaram unanimemente para a manutenção dessa taxa. Então, as leituras são o quê? Olha, primeiro, o Lula teria saído enfraquecido porque ele diz uma coisa e os indicados por ele não votam com essa orientação. É uma leitura. Mas a gente sabe que a vida é dinâmica e que um dia depois do outro tudo pode ser esquecido. É uma leitura. Segunda leitura, o Lula disse que queria alguém com muita experiência, etc., para ser presidente do Banco Central. Se o Galípolo, quer dizer, ontem votou, mais uma vez, com o Roberto Campos Neto, muita gente falando, talvez o Lula não esteja com tanta confiança assim no Galípolo, porque foi uma desmentida pública na avaliação e na proposta e no diagnóstico do Lula. Então, isso eventualmente abriria espaço para o Lula indicar uma outra presidenta, se for mulher, para o Banco Central. Agora, o mais relevante é que o campo progressista, o campo que não concorda com essa ortodoxia suicida do Banco Central, quer dizer, perdeu a oportunidade de mostrar para a sociedade que a economia não é uma ciência exata, por um lado, e, por outro lado, que existem alternativas, sim, a essa política monetária arrochada que o Roberto Campos Neto está levando e que o Lula está dizendo. Entende? Então, não é aquela coisa de diretório acadêmico ou sindicato, de marcar posição, não é isso. Eles seriam derrotados, ia ser cinco a quatro. Mas, na hora que saísse o comunicado, como saiu ontem ou vai sair a ata mais uns dias mais para frente, ali vai estar dito que tem gente na diretoria do Banco Central, que, inclusive, a partir de janeiro do ano que vem vai ser a maioria que pensa diferente e que dá para ser diferente. Simplesmente isso. Aí, o pessoal do sistema financeiro, não, porque não pode, porque se o Banco Central vota rachado, se o Copom vota rachado, isso cria um grau de incerteza, não sei o quê. Isso é bobageira para ganhar dinheiro na especulação. O fundamental é o quê? Todo mundo sabe que o presidente Lula, em tese, tem uma diferença com essa abordagem. E ele é o presidente da República e ele vai poder indicar, a partir de janeiro, uma outra pessoa para ocupar a presidência do Banco Central. Aí, vamos querer saber o seguinte, será que o Lula está com interesse político de manter uma trajetória de redução da Selic e retomada de um projeto de desenvolvimento econômico, social, etc.? Essa é a dúvida que fica no ar. Porque, até o momento, quer dizer, ele tem usado muito o gogó, como se brinca para falar, para bater no Banco Central, etc., etc.? Mas, no conjunto, no frigir dos alvos da política econômica levada à frente pelo Haddad, com a val do Lula, é importante se dizer, nada muito diferente tem sido feito do ponto de vista do desastre dos últimos seis anos. No essencial, é óbvio que não é exatamente a mesma coisa. Mas, enfim, essa vai ser uma oportunidade daqui até dezembro para o Lula pensar, refletir e, do meu ponto de vista, quer dizer, não perder essa chance, porque eu tenho alertado, a gente tem conversado, quer dizer, dia 30 de junho, daqui, quanto? Doze dias, né? Onze dias, vai se completar um ano e meio dos quatro anos desse terceiro mandato. O Lula dizia, eu quero fazer 40 anos em quatro. Já passou um ano e meio e fez muito pouco. Eu quero fazer mais e melhor do que eu fiz nos dois primeiros mandatos. Tem que acelerar o ritmo da mudança, porque, senão, ele coloca o risco de perder, como se diz, o bonde da história, tá certo? Paulo, sobre essa questão que você trouxe, a mídia vinculada à Faria Lima, vinculada ao chamado mercado financeiro, vinculada aos bilionários, milionários, muito ricos e ricos do Brasil, dizendo o seguinte, o Theo iria cair sobre nossa cabeça, sobre a cabeça do Brasil. Mas achei muito interessante porque houve uma escalada na chantagem, porque a chantagem não foi apenas de que, ó, seu Copom reduzir a taxa de juros, o céu desava sobre a cabeça. Não, dessa vez foi mais do que isso. Dessa vez foi o seguinte, ter os quatro do Lula votarem para baixar a taxa, o céu desava sobre a cabeça. Vamos dizer assim, isso deu uma escalada na chantagem, né? É uma espécie, gente, é uma espécie do Globo de hoje. Tá sem gente de esquerda, inclusive, que fica falando, não, porque a mídia é porque o Globo descendo o pau no Globo e tá fazendo o mesmo discurso. Tá fazendo o mesmo discurso que é a manchete do Globo hoje que celebrar. Unanimidade no Copom pode estancar a alta do dólar, afirmam analistas no chat do Globo. Os analistas que eles, aqueles que é pele, são os porta-vozes da chamada Paria Lima, do mercado financeiro. Então, assim, houve uma escalada na chantagem, não basta apenas o Banco Central fazer o que a Paria Lima quer. Os quatro do Lula têm que ajoelhar e fazer o que a Paria Lima terem também. E eles ajoelharam. Então, a questão, Mauro, como você bem levantou, é a gente saber por que eles ajoelharam. Quer dizer, o que teria levado o Galípolo e os outros três que normalmente votam junto com ele, quer dizer, a permanecerem caladinhos, quer dizer, concordando com esse escândalo que é a manutenção da Selic nesse nível tão elevado, porque o Brasil continua, se não é o primeiro, é o segundo maior, o país com a maior taxa real de juros do planeta. Entende? Porque a taxa de juros real, olha aí, você está mostrando, fica sempre variando, né? Rússia, México, Turquia, Brasil, cada mês, dependendo das oscilações nesses países, o Brasil está um pouquinho à frente, um pouquinho atrás, tá certo? Mas nunca sai do pódio, né? Porque o que interessa é o quê? É a taxa nominal, como você diz, é a taxa efetiva, né? Que o Copom define, né? 10,5, menos a inflação, porque do ponto de vista do investidor, seja especulador ou não, quer dizer, o que interessa é o ganho real ou o custo real dessa taxa, tá certo? E sempre está lá em cima. Então, era mais uma oportunidade, quer dizer, se não para reduzir, né? Como você estava dizendo, para anunciar, olha, existe uma diferença e o Brasil não vai quebrar, não vai ter catástrofe, como você diz, o céu não vai cair sobre o nosso país, mas simplesmente ia mostrar, olha, existem diferenças de opinião a respeito do diagnóstico da economia brasileira e principalmente das autoridades, alternativas, das opções para a gente sair dessa armadilha do financismo e finalmente trilhar o caminho do desenvolvimento econômico, social, do crescimento relevante das atividades, etc. Essa balela do dólar, entendeu, Mauro, é bobageira, quer dizer, bobageira não, porque tem altíssimos interesses envolvidos de quem está especulando no mercado financeiro, porque é uma coisa a gente pensar tendências de longo prazo de um preço, como se diz, importante na economia que é a taxa de câmbio, está certo? então você tem tendências de médio, de longo prazo, que guarda relação com balanço comercial, com balanço de transações correntes, etc., e que é relevante, está certo? Não é o caso, a gente não vai discutir isso agora, para a gente conversar um outro dia. Agora, o que esse cara está falando, essa manchete está dizendo, estabilidade do dólar, é um movimento puramente especulativo, a gente sobe um dia, cai no outro, vamos lembrar, quando o Lula era candidato, na primeira vez que ele ganhou, em 2002, ao longo do ano de 2002, foi um movimento especulativo, porque se o Lula ganhar, o Brasil quer, a taxa de câmbio na época chegou no mercado a 4 por 1, que era considerado um escândalo, o Lula ganhou a eleição, no dia seguinte a coisa voltou ao normal, o Brasil cresceu com todas as dificuldades da ortodoxia do Palocci, do austericídio do Palocci, etc., mas a taxa de câmbio voltou, aquilo era puramente um movimento especulativo, agora, exatamente a mesma coisa, então, não tem nada a ver com questão fiscal, de que a taxa de câmbio vai mudar pela crise fiscal, não é nada disso, no momento atual, quer dizer, a gente está basicamente influenciado pelo chamado diferencial de rentabilidade, então, o investidor especulativo está olhando o que? O que acontece na economia norte-americana, a taxa de juros do FED, o que está acontecendo no Japão, na União Europeia, mesmo na China, esperando que o Copom aumente a rentabilidade aqui para ele continuar na lógica especulativa com dinheiro aqui dentro, porque, senão, o que acontece? Ele vai retirar e voltar a aplicar em praças com maior rentabilidade ou com menos risco. você trouxe um tema interessante, Paulo, e aí os mais velhos, velhas, ou os que estudam, acompanham a história política, vão se lembrar disso, que é assim, cedeu a chantagem, gente, isso é da vida, né? Se você cedeu a uma chantagem, qualquer que seja ela, uma vez, está ferrado, você vai ceder a chantagem ao resto da vida, vai ceder a chantagem ao resto da vida. O que aconteceu é que, de fato, estes quatro do Lula, se é que não passaram para o lado de lá, se é que não comungam das mesmas ideias do Roberto Campos Neto, ceder a chantagem, ceder a chantagem, né? E acho que é uma lógica perigosa de parte da esquerda brasileira dizer tinha que ter cedido a chantagem, senão, o dólar ia disparar. Essa é a lógica, tem muita gente na esquerda brasileira operando com essa lógica. Imaginem se a esquerda tivesse cedido a esta chantagem. Vocês se lembram disso, né? Mário Mato, então, presidente da Fiesta, representante do pensamento da direita tradicional naquela época. Ter Lula ganhar as eleições, aqui, o número de empresários que fugiriam não seria menor do que 800 mil. Você está dizendo que 800 mil empresários iriam fugir do Brasil se Lula vencesse as eleições, lá na eleição de 89. Além disso, deixaríamos de ter investimentos nos países desenvolvidos. Se esta lógica dos quatro de Lula no BC fosse aplicada naquela época, então ela melhora, então o Lula não ter saído o candidato, né? Porque, mano, se 800 mil vão deixar o Brasil, vamos trocar o Lula por um cara mais moderado, que aí a gente garante que os 800 mil não vão fugir do Brasil? Porque a lógica é a mesma, né, Paulo? A lógica é a mesma, né? Então, e aí essa mesma lógica a rigor deveria ser aplicada no caso do STF, né? Com certeza. O Lula indicou a Carmen Lúcia e o Tófoli para o STF. Os dois votaram com a Lava Jato, os dois votaram para manter a prisão de Lula, os dois votaram pelo... apoiaram o golpe de Temer e o governo Temer. Aí, se a lógica fosse a mesma, essas mesmas pessoas de bom senso da esquerda deveriam dizer, não, mas eles fizeram bem, porque se eles tivessem votado para libertar o Lula ou se eles tivessem votado contra a Lava Jato, teria uma ditadura no Brasil. Entendeu? Dá para entender qual é a consequência dessa lógica de que temos que ceder a chantagem? Eu acho que o principal, Mauro, é essa questão que você aponta. Se você ajoelhou no milho de uma forma desnecessária uma, duas, três vezes, isso vira um padrão de comportamento e é o padrão que passa a ser esperado pelos atores sociais que estão envolvidos com aquela questão. Na questão especificamente da economia, do comportamento do governo ou do Estado brasileiro com relação ao fenômeno econômico, é a mesma coisa. Então, se o governo Lula, no terceiro mandato, ele assume uma postura de que tudo aquilo que é decidido pela Faria Lima, porque a coisa é decidida assim, sempre que tem uma reunião do Copom, os grandes bancos se reúnem antes e oferecem a sua, entre aspas, contribuição para a análise do fenômeno. Se o governo acha que não tem mais o que fazer do que se render a essa chantagem, aí é o que você diz, o que está fazendo? É melhor não governar. Está certo? Quer dizer, e eu acho que não é ou não deveria ser, pelo menos, do feitio do presidente Lula, quer dizer, esse tipo de aceitação passiva, quer dizer, ele diz que tem um projeto para o país, ele diz que tem uma responsabilidade com a grande maioria da população. Então, está na hora, quer dizer, já passou da hora, na verdade, quer dizer, de ter uma posição, uma postura um pouco mais audaciosa, ofensiva, está certo? Não contra o mercado, não é essa questão, mas é de aceitação assumir, está certo? O caminho do quê? De geração de emprego, de redução das desigualdades. Isso significa, basicamente, recuperar o protagonismo do Estado e romper com o austericídio do Haddad. Não sou eu que falo, é a direção nacional do PT que chama essa política econômica de austericida. Quer dizer, o presidente Lula tem que abrir caminho para que essa avenida, como ele gosta de dizer, quer dizer, seja pavimentada rumo a um Brasil menos desigual, está certo? Mais voltado para o crescimento, para o desenvolvimento, para a distribuição de renda. Enquanto a gente ficar preso à lógica da austeridade fiscal, corte de verbas em saúde, em educação, em previdência, em segurança, em saneamento, como tem sido o discurso desde o início do Haddad, a gente não vai conseguir e o Lula vai acabar se frustrando e frustrando a maioria do Brasil. Por quê? Porque a única despesa pública que segue livre, solta, sem teto, sem limite, sem contingenciamento, é a despesa com pagamento de juros. agora nos últimos 12 meses foram R$776 bilhões, Mauro, é uma loucura, é um escândalo. E sobre isso é um orçamento secreto, corre à parte, o Banco Central faz do jeito que quiser e aí o Haddad fica sugerindo controlar bilhão aqui, bilhão ali, frustra a greve dos professores, ameaça reduzir, retirar os pisos da saúde, da educação, ameaça com reduzir o valor do benefício da Previdência para abaixo do salário mínimo, isso é uma loucura, entende? Quer dizer, o que me espanta é que o presidente Lula não tenha uma posição mais firme, mais clara a esse respeito como ele diz que tem. Quer dizer, tem que transformar as frases de efeito que ele usa, que são importantes, em decisões de governo, tá certo? Nós vamos falar disso, vamos falar sobre inclusive educação e saúde, mas antes, Paulo, eu queria que você trouxe uma questão interessante, vamos dizer que no limite a argumentação lá funcionou aqui, não, não vamos votar separado do Roberto Campos Neto porque isso vai abalar a economia brasileira, mas é o que você falou, tá bom, mas nós precisamos concordar com a argumentação do Roberto Campos Neto, nós precisamos dizer amém para essa argumentação, aí já mudou de nível, aí já não é apenas um recuo estratégico, é uma capitulação, e aí, eu queria ler a nota, não saiu, a ata, funciona assim, já falei mais cedo, é bem transparente essa questão do Topon desse ponto de vista, pelo menos, tem a reunião e logo depois da reunião é divulgada uma nota mais curta, e na semana seguinte sai uma ata mais detalhada com os fundamentos explicando a decisão e ela, como eu disse, é transparente, se alguém levantou a mão e falou, não concordo com esse ponto, não é nem não ter votado por uma linha de argumentação, isto é registrado na, mas não, vou ler um trecho e aí eu queria que você explicasse esse trecho para nós, para indicar isso, não é que apenas eles não votaram contra o Roberto Campos Neto, eles assinaram embaixo da linha de raciocínio, mas eu queria que você explicasse, só que é escrito do jeito que é para os mortais comuns não entenderem, né Paulo, então, está aqui, o comitê unanimemente optou por interromper o ciclo de queda dos ruros, unanimemente, que é o adverbo que vale, destacando que o cenário global incerto e o cenário doméstico marcado por resiliência na atividade, elevação das projeções de inflação e expectativas desancoradas demandam maior cautela, continuou, esse parágrafo é maior que isso, peguei só esse parágrafo aqui, ressalta, ademais, que a política monetária deve se manter contracionista por tempo suficiente em patamar que consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas. O comitê se manterá vigilante e relembra, como usual, que eventuais ajustes futuros na taxa de juros serão ditados pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta. Paulo Clias, traduz para nós. Mauro, ainda bem que você trouxe isso aqui. Eu gostaria que alguém no Palácio do Planalto pedisse para o presidente Lula meia hora do seu dia e lesse para ele exatamente isso que está aí e traduzisse o economês. Está certo? Quer dizer, é um escândalo, Mauro. O comitê, primeiro, você falou já, a gente já conversou, a decisão foi unânime, optou por interromper o ciclo de queda. Então, interromper o ciclo de queda significa o quê? A coluna das últimas seis reuniões, ou seja, isso é aproximadamente quatro, cinco meses, havia um processo de redução paulatina, como eu já disse, cosmético, insuficiente, mas caiu de 13,75 para os atuais 10,50. Ainda que a taxa real não tenha caído, porque a inflação caiu, mas foi uma queda. O que teria havido, Mauro, eu pergunto para você e para todo mundo que está nos assistindo, de tão relevante, como eles dizem, no cenário global e no cenário interno, aos últimos dos quatro meses, que justificasse, não, agora não pode mais continuar baixando. não teve nada de especial, você percebe? Quer dizer, teve alguns elementos pontuais aqui e ali, mas o fundamental é que a inflação, por exemplo, está sob controle, e isso é um dos atributos que o Banco Central deveria, o Copom deveria, levar em conta na definição da taxa de juros, isso não é um problema, está certo? Segundo, ele deveria estar preocupado também com o ritmo de atividade e a geração de emprego e estar muito abaixo daquilo que o país necessita, então, para atender isso, a caixa de juros teria que cair e não está caindo, mas eles dizem, não, a gente tem que manter contracionista, quer dizer, não sou eu que disse, eles escrevem, contracionista significa manter a taxa de juros num nível tal que ela aponte para uma redução das atividades econômicas, é recessionista, é redutora do ritmo de crescimento, essa é a lógica que está por trás desse modelo neoclássico, neoliberal, que seja, da economia, se você quer reduzir o ritmo das atividades, você aumenta a taxa de juros, quando a gente precisa exatamente o oposto, a gente quer gerar emprego, a gente quer aumentar a atividade econômica, a gente quer buscar um caminho do desenvolvimento econômico e para isso a gente precisa reduzir a taxa de juros e eles estão fazendo exatamente o oposto, se não aumentaram, na prática tiveram um comportamento similar que é estancar a redução, está certo? E eles mesmo dizem, é óbvio, mas quando eles assumem isso fica mais claro, porque é eles que estão falando, que a taxa é contracionista, está certo? Quer dizer, o Brasil, a gente viu, você mostrou aquele gráfico há pouco tempo, aquela tabela, é o segundo maior país, o país com a segunda maior taxa real de juros no mundo. Então, o Lula precisa decidir, quer dizer, se o discurso que ele faz é um discurso de que atacar Roberto Campos Neto, etc., ao longo desse um ano e meio, porque realmente o cara está sabotando, e agora não é só o cara, é a unanimidade do Copom está sabotando um eventual projeto de retomada, a dúvida é o seguinte, daqui a três, quatro, cinco meses, quando tiver já presente a possibilidade de ter a maioria dos membros do Copom e do Banco Central indicados pelo Lula, esses quatro vão mudar de posição? Tudo que eles pensavam até anteontem, eles vão deixar de pensar? Não, porque agora eu virei presidente do Banco Central e eu vou, então, atender às necessidades do país e ao Lula e vou baixar essa Selic? Quer dizer, isso para mim só tem um nome, Mauro, é oportunismo. Ou o cara pensa alguma coisa hoje e não está querendo dizer, ou ele pensa e faz exatamente de acordo com o que ele pensa e lá na frente se eventualmente ele virar presidente do Banco Central ele vai mudar? Eu acho que alguma coisa não está clara a esse respeito, entende? Quer dizer, e isso sim, veja, é o que aumenta a incerteza, porque não sou eu nem você que somos malandrinhos e estamos percebendo a verdadeira jogada. A gente tem certeza, quer dizer, o capital financeiro sabe exatamente o que pensa muito melhor do que eu do que você. Cada um desses caras que ocupam a diretoria do Banco Central. Entende? Quer dizer, então não tem novidade nenhuma em nenhuma das decisões. O que precisa é como você diz, quer dizer, já que existe um grau de transparência na divulgação da ata, na divulgação dos comunicados, como já foi feito no próprio dia da reunião, que haja, então, uma transparência no comportamento durante a reunião. E as pessoas que pensam diferente do Roberto Campos Neto, que é objeto de crítica do Lula a cada dia desses 18 meses, que digam a que vieram. Quer dizer, em tese, eles foram nomeados para o Banco Central para ter lá no Banco e no Copom uma visão diferente. Isso não é politizar no mau sentido o Banco Central de maneira nenhuma. Quer dizer, o Banco Central tem um mandato que é um mandato dentro do republicanismo, vamos dizer assim, da democracia brasileira. Quem tem voto é o presidente da República. O diretor do Banco Central está exercendo um mandato. Ele é subordinado da Fazenda e subordinado do Banco Central, do presidente da República e tem que cumprir exatamente com isso, com o projeto que legitimamente está ocupando o Palácio do Planalto. É só isso, nada mais do que isso. Agora, fica esse endeusamento do Roberto Campos Neto, um endeusamento dessa independência do Banco Central, que independência não tem nenhuma. eles podem ser independentes do poder político e do presidente da República, mas eles obedecem até a raiz os desejos do capital financeiro, isso que é o pior dos mundos. Você deslegitima a decisão da política monetária pelo lado da política e você diz não, ela só vai atender ao interesse do capital financeiro, do financismo. Isso é que é a verdadeira independência entre aspas do Banco Central. É a dependência total dos poderosos. Paulo, deixa eu ver aqui uma questão, não sei se eu perdi o ponto, mas você explicou, acho que não. Estava vendo aqui uma mensagem da redação, o que é ancoragem das expectativas? Eles estão falando antes disso, que eles falam em expectativas desancoradas demandam maior cautela. O que ele está falando aqui? Bom, a gente, além do financeiro, do economês, vai ter que ter o copomês, a linguagem do copom. Então, expectativas desancoradas, quer dizer, quando você fala em desancorar, é um verbo que a raiz é o quê? É a âncora. Então, a ideia é que a âncora está lá no fundo do mar ou no fundo do rio e está segurando o barco, o navio, e ele não pode se movimentar e ela está bem embasada, vamos dizer assim, está ancorada. As expectativas, quem define o que são expectativas? Entendeu? Quer dizer, no caso do Brasil, toda semana, na segunda-feira, o Banco Central divulga um boletim, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, boletim Focus, que é um escândalo, quer dizer, o boletim Focus, o que é? Qualquer pessoa pode entrar lá na página e está tudo explicadinho. São 160 pessoas, olha, 160 pessoas. Você pensa, o Mário Amato falava em 800 mil empresários, não era isso? Quando ele brincava da chantagem. 160 pessoas respondem por aquilo que as manchetes dizem, o mercado pensa, o mercado gosta, o mercado espera. eram 160 pessoas que são diretores, presidentes, alta direção de bancos privados, instituições financeiras e outras organizações econômicas do mercado financeiro respondem a essas perguntas. O Banco Central pergunta, expectativa de PIB, crescimento da economia, inflação, taxa de câmbio, é um conjunto de perguntas, está certo? E isso gera esse relatório e essas são, então, as chamadas expectativas do mercado. O que o mercado espera para essas variáveis da macroeconomia? Está certo? Agora, de novo, então, esses 160 respondem efetivamente pelo que deve ser aquilo que o governo brasileiro espera do cenário futuro? Isso é um absurdo. Por que não chamam, por exemplo, instituições universitárias, acadêmicas de pesquisa econômica que chegam, usando as mesmas variáveis, a conclusões diferentes? Por que não chamam as assessorias, por exemplo, da CUT, do MST ou dos partidos mais ligados a uma visão progressista, desenvolvimentista? Por que não chamam o Paulo Clias, o David Ecaxi, tantos outros economistas, o Beluso, está certo? O André Lara Rezende para dar a sua opinião? Não. Eles só chamam aquela coisa dos representantes do sistema financeiro privado. Aí a gente cai naquela coisa do rabo abanando o cachorro. Isso são as tais expectativas. Exatamente. Isso são as expectativas que não está dito aqui, mas a frase deveria continuar mais ou menos assim, ancoragem das expectativas do mercado, ancoragem das expectativas do país, ancoragem das expectativas de quem quer que seja. Então é ancoragem das expectativas desta turminha que é a turminha deles, aí quando os diretores do Banco Central saírem da diretoria do Banco Central, vão trabalhar nestes lugares onde essa turma responde. Galípulo, que já foi dono de banco, já foi lá do Banco Fator, tem emprego garantido, assim como o Roberto Camão. O Roberto Campos, parece que está querendo emprego garantido de ministro da fazenda, do Tarcísio. Mas todos eles têm emprego garantido, no Bradesco, no Itaú, no Banco Garantia, sobretudo, Banco Garantia, desculpa, o BTG. Então, não precisa ser assim, a gente tem casos de pessoas que são de carreira de servidores públicos, que foram presidente do Banco Central e que continuam trabalhando e saíram em outras áreas, não necessariamente indo para o setor privado. Mas voltando, quando você pontuou, naquele texto, ancoragem das expectativas, as expectativas, primeiro, não é nem do mercado no sentido amplo, são dessas 160 pessoas que o Roberto Campos Neto e os membros do Compo acham que são os relevantes para definir o rumo da política monetária. Então, quando sai um pouquinho dessa margem, eles dizem, não, as expectativas estão desancoradas. Por quê? Porque o que eles queriam não está sendo obedecido. Principalmente no quê? Na questão do emprego e na questão dos salários. Entende? Quer dizer, por quê? Porque o medo desses caras é o quê? Que o crescimento do emprego e o crescimento dos salários façam aquilo que eles chamam de aquecimento da demanda. Oh, terrível! As pessoas estão com mais dinheiro para comprar e isso corre o risco de quê? De ter inflação. Então, eu vou aumentar a taxa de juros para reduzir o emprego, reduzir o salário e aí, enfim, a gente não tem inflação sob risco. Última passagem antes de chegar no tema dos pisos constitucionais da saúde e educação. Você tocou nesse assunto lá atrás, nós vamos conversar sobre isso na sequência que é... Ah, e o Edgar Pitino diz, e o mais escandaloso, os bancos nunca acertaram suas previsões. Mas, Edgar, a previsão de banco não é feita para acertar. A previsão de banco é para ajustar cenário de mercado para que eles ganhem mais. Ninguém faz previsão em banco para acertar, não é, Paulo? Não é esse o objetivo. Não, não. Tanto que eles não têm nenhuma responsabilidade nem compromisso com os erros do passado, que são erros entre aspas, quer dizer, para nós, próprios mortais, para o governo, para a sociedade, para a maioria, esse erro tem consequência ruim, porque provoca todo esse tipo de distorção nas medidas da política monetária. Agora, para o banco é ganho, porque o banco não espera um ano para realizar o lucro. Depois de um ano, o lucro é anunciado, mas o banco ganha no cotidiano, no dia a dia, às vezes na hora a hora. Aquela tem o jargão de estar comprado, de estar vendido, o dólar. Os caras vão ganhando, ganhando, ganhando. Ganham muito e no final do ano vão ter essa... Vai lá. Último ponto de passagem antes de chegar nos temas, que é a reação do Haddad ontem. Chamou a atenção. Primeiro, sim, o lugar da reação do Haddad. O Haddad estava ontem num evento do Globo. A esquerda baixe, a esquerda progressista bate, porque é Globo, porque é Globo, porque é Globo. No final, uma parte dessa esquerda está com a mesma argumentação do Globo, que precisava apoiar, que precisava ficar quieto, precisava votar junto, porque senão os dólares iam para as alturas. mas é muito interessante que o Haddad estava ontem à noite exatamente num evento do Globo, exatamente num evento do Globo, onde ele recebeu o prêmio de A Personalidade da Economia do ano passado. Aí lá, ele falou brevemente com os jornalistas e disse o seguinte, desculpa, tenho confiança nas pessoas indicadas para o Topom. Semana que vem vem a ata, vou ler com calma, a economia vai crescer, vai gerar emprego. e isso não será problema. Depois que o presidente Lula ter dito que isto, a taxa de juros, é o maior problema do Brasil. Cheio. E essa frase, quer dizer, é óbvio que tem que ver o contexto, eu também só li as transcrições, mas veja, ele diz, bom, primeiro, tenho confiança nas pessoas indicadas, é óbvio, porque foi ele que sugeriu, e a economia vai crescer, vai gerar emprego. Isso não será um problema. Então, tem duas leituras possíveis. O isso é o quê? É o Copom não ter mantido a taxa de juros, não ter mudado a taxa de juros, ou isso é a economia crescer e ter emprego, porque aí tem, isso não ser um problema, porque aí tem aquela coisa das expectativas desancoradas. Entende? quer dizer, então, é óbvio, ele tem que ter uma cara, ele já estaria com a resposta, ele ia dar de ponta, na ponta da língua, para qualquer cenário, quer dizer, tem que saber, ministro da Fazenda não pode encaixar derrota, reconhecer recuso, etc. Se os quatro tivessem votado um voto separado, ele também ia dizer exatamente a mesma coisa, que não tem problema, que acredita, que não sei o quê, parará. Agora, eu acho que menos do que o que ele falou, o que você diz, é onde e como ele falou, quer dizer, no dia da reunião do Copom, o cara está num seminário da Globo, está certo? Com a nata do setor empresarial, enquanto o seu governo, o governo do presidente Lula, comandado pela economia do Haddad, está dando um tratamento que é exatamente o oposto para o outro polo da nossa sociedade, que é a base, está certo? São os tais dos 99,9%. Mais interessante ainda é que não é apenas o outro polo, nem a burguesia brasileira ou a burguesia associada ao capital estrangeiro brasileiro está unificada em torno dessa política. Ontem, a Confederação Nacional da Indústria, a BIMAC, que é a Associação Brasileira de Produção de Máquinas, a Associação Paulista dos Supermercados, tudo isso ontem à noite, Confederação Nacional do Comércio, a própria FIRIJAN, que é esse evento lá no Rio de Janeiro, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a FIESP em São Paulo, o SEBRAE, a FEComércio, que é a Federação do Comércio em São Paulo, todo mundo protestou contra a taxa de juros, Paulo. Então, nem a burguesia está unificada em torno da taxa de juros. Não, esse é o escândalo, Mauro, que a gente está discutindo há anos com vocês aqui, existe uma dominância do financismo, uma dominância da esfera do sistema financeiro, do aspecto financeiro sobre o nosso país, que só agrada a banco, a instituição financeira e a especulador. Agora, o problema é que essas entidades todas que você mostrou para nós, que representam os outros setores, a gente chamava das frações de classe, hoje em dia parece que é palavrão usar essas categorias do marxismo, mas ajudam a entender que tem contradição com essa coisa da espoliação do sistema financeiro, eles, às vésperas do Copom, se expressam, etc., mas na política, na grande política, elas continuam indo a reboque dos interesses do capital financeiro, saudades da figura do José de Alencar, vocês se lembram, ele era o vice-presidente do presidente Lula nos dois primeiros mandatos, que o Lula diz que tem saudade, todos nós temos, e ele dizia todo dia contra a política de juros do Banco Central, que era comandado por quem? Pelo Henrique Meirelles, que deixou de ser presidente internacional do Bank of Boston, na época, em 2002, para voltar ao Brasil, e ficou oito anos como presidente do Banco Central, como presidente do Copom, e o Zé de Alencar toda semana batendo, reclamando da taxa de juros, entendeu? Mas, infelizmente, é assim que a vida segue, né? Chegando ao tema da saúde e educação, a gente vem acompanhando aqui no Fórum Café, desde março, mais ou menos, do ano passado, os estudos, tratativas, articulações da área econômica do governo, tanto fazenda quanto planejamento, para acabar com o piso constitucional da educação. O assunto veio crescendo, inicialmente tratado apenas nos bastidores, o secretário do Tesouro, Rogério Seron, era o único porta-voz mais aberto desses estudos e defensor da tese, aí, agora, a coisa de dois meses atrás, a própria, o Haddad mais malandro, né? Mais discreto, a Simonitelli se deu a cara a tapa e defendeu abertamente o fim dos pisos, dos pisos constitucionais, e isso acabou sendo a senha para uma campanha do Globo, de toda a mídia conservadora, pelo fim dos pisos. Passou a ser um tema crucial, ou o Brasil acaba com os pisos da saúde e educação, ou os pisos da saúde e educação acabam com o Brasil. Lembra-se lá, Monteiro Lovato? Ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. Pois bem, aparentemente o presidente Lula deu um preio de arrumação e falou, não vamos cortar com os pisos, coisa que nem Bolsonaro nem Temer conseguiram acabar com os pisos constitucionais. Então, segunda-feira, quando teve a reunião lá no Planalto e aparentemente saiu essa coisa, não vai ter, vai continuar o pisos. Todo mundo respira aliviado. Está salva a educação brasileira, está salva a saúde brasileira. No dia seguinte, na terça, a Simone Tebet foi almoçar com o Randolph e com o Padilha para discutir a Dru, que é, se eu entendi bem, Paulo, você vai explicar, é uma maneira que é assim, vamos acabar com os pisos, mas fala diferente, que é o que o Temer e o Bolsonaro fizeram, vamos acabar com os pisos, mas mantém lá escrito o piso e faz uma tal de Dru que a gente garante que o piso acaba de todo jeito. A Fernanda Melchiona já denunciou isso aqui dois dias atrás. Me conta essa história aqui que é o Dru, Paulo. Os caras não dão descanso, não é, Mauro? A gente queria um pouquinho de tranquilidade, o Lula já garantiu e tal, mas a gente sabe que não é assim. Vamos lá, novelo da história, Dru, desvinculação das receitas da União. Só que esse processo, por isso que eu quero fazer um pouquinho de história, é anterior. Vamos, 1994, Plano Real, estabilização da economia, já são 30 anos, veja, é um processo bem longo. Na sequência do Plano Real, quer dizer, você tinha realmente uma questão fiscal, que precisava ser resolvida, etc., e já naquela época tinha essa coisa, saúde, educação, previdência, e um outro aspecto, que é engraçado, mas hoje não está sendo muito dito, mas que é, entre aspas, um engessamento, que todo mundo que senta no Tesouro quer acabar, que é a participação de estados e municípios. Então, você tem o fundo da participação de estados, fundo da participação dos municípios, que justamente nesse nosso pacto federativo, quer dizer, como a União arrecada muito mais e estados e municípios têm obrigações, constitucionais, então a União devolve para estados e municípios, através da participação dos estados, um fundo de participação dos municípios, outro, uma parte daquilo que era arrecadado como imposto, principalmente imposto de renda e outros. Bom, o que acontece? Em 96, dois anos depois do Real, tem a primeira medida, os tecnocratas democratas do momento, falaram, está meio complicado, etc., a gente precisa pegar uma parte dos recursos da União e ter mais flexibilidade, já começa lá o papo, na condução da política fiscal. E é criada, então, a primeira medida, chama Fundo Social de Emergência, só que precisava introduzir na Constituição, porque todas as garantias são constitucionais. Então, foi introduzido pela primeira vez o Fundo Social de Emergência, que era, então, olha, a União pode usar, se não me engano, era 15% ou 20% dos recursos que ela tem para seu uso, tributários, de uma forma discricionária. Isso vale até, eu acho que, 97, um pouco mais. Então, utilizar por uma forma discricionária quer dizer o seguinte, não precisa usar conforme as regras que estão na Constituição. Então, não precisa obedecer o piso constitucional de saúde e educação e ela reserva seu direito de pegar 20% dessa verba e usa no que quer. É isso, né? Exatamente. Daí, como era uma determinação constitucional, tinha prazo para vigorar. Então, vamos lembrar, Fundo Social de Emergência, FSE. Quando acabou o FSE, quer dizer, o que aconteceu? A tecnocracia já estava acostumada, vamos dizer, a essa discricionariedade e mudou o nome. Ele deixou de existir como Fundo Social de Emergência e se transformou no FEF, Fundo de Estabilização Fiscal. Então, de novo, uma nova emenda constitucional e isso passou a fazer parte das disposições constitucionais transitórias. artigo 76, se não me engano. Então, o FEF, na verdade, é a mesma coisa. Aí, reproduziu, mais dois anos, dois anos, chegou um momento, acabou a existência desse Fundo de Estabilização Financeira e ele passou a ganhar um outro nome, DRU, Desvinculação de Receitas da União. Aí é mais explícito, você diz claramente, eu quero desvincular receitas da União. E também, a cada, valia por dois anos, três anos, e foi prorrogando, prorrogando, prorrogando. A última prorrogação aumentou o que era 20% da discricionariedade para 30%, é o que está valendo hoje, inclusive. Hoje em dia, quer dizer, quem está sentado na cadeira do Tesouro, no Ministério da Fazenda, tem essa liberdade, entre aspas, de movimentar 30% do total das receitas sem a obrigatoriedade, como você falou, de cumprir plenamente os pisos. Então, na verdade, quer dizer, esse tipo de medida já existe. Alguém alertou, esse é o que está vindo ao debate agora, porque provavelmente Simone Tebet e Haddad não tinham atentado, que a DRU está valendo até 31 de dezembro de 2024. Então, entraria para o ano seguinte, para o ano que vem, 2025, sem ter essa disposição constitucional. E aí, quem estiver sentado no Tesouro não vai poder fazer o que fez até 31 de dezembro deste ano. E aí, então, começa a malandragem. Quer dizer, vamos fazer a DRU... Eu entendi essa malandragem. Tem R$ 100,00 é o orçamento. R$ 100,00. Bom, aí 30% você tirou desse orçamento e aí o orçamento tem uma série de previsões. Aí você tirou 30%, ou seja, você tirou R$ 30,00 do orçamento para dizer, tem R$ 30,00 aqui que eu mexo como eu quiser. Então, o orçamento que era R$ 30,00 virou R$ 70,00. E aí, esses R$ 70,00 você tem que obedecer o que está na Constituição. Só que a saúde e educação, tem lá os pisos, vamos dizer, a educação tinha um piso de 10%, é mais do que isso. Então, 10% de R$ 100,00 é R$ 10,00. Só que 10% de R$ 70,00 não é mais R$ 10,00, é R$ 7,00. Ou seja, você formalmente manteve o piso, mas na prática liquidou com ele. É o que está vigorando atualmente que a gente deixaria de ter ou voltaria a ter o piso da educação e da saúde pleno a partir de janeiro do ano que vem. É isso? Exatamente. Você matou a charada. É óbvio que ao longo dos anos, quer dizer, você tem mil malandragens, está certo, para descumprir esses recursos. Por exemplo, uma coisa que se usou muito ao longo dos últimos 35 anos de vigência da Constituição, participação de estados e municípios, FPM e FPE, como se diz, esses fundos que eu mencionei. a Constituição diz que é sobre impostos. Qual foi a malandragem? Tudo aquilo que foi criado depois de 88, 89, não carrega o nome jurídico de imposto. Ele é um tributo, mas são contribuições. Então, você tem contribuição sobre o louco líquido, contribuição de piscofins, contribuição. Por quê? Porque sobre a contribuição você não precisa recolher compulsoriamente uma parte para distribuir para estados e municípios. Isso é um. Dois, você tem toda uma maquiagem que é feita do ponto de vista das contas, está certo? Por exemplo, o Fundeb, que é um fundo importantíssimo para a educação, se ele entra ou não nesse cúmputo dos 15%, 18% de saúde. Outra coisa, você tem hospitais universitários, entendeu? Porque os hospitais universitários entram na conta do SUS porque é saúde, você percebe, tem um monte de malandragens, mas quem está sentado na tecnocraticamente cadeira do tesouro tem por objetivo reduzir o gasto. Aí cabe a quem? Ao ministro da Fazenda, ao presidente da República dizer, olha, não, a prioridade é CIS, a prioridade é Y. E agora acendeu a luzinha amarela para dizer, a partir de janeiro, nem isso a gente vai poder mais fazer do ponto de vista da malandragem, porque eles precisam ter uma ancoragem constitucional e essa ancoragem vai cair no dia 1º de janeiro, está certo? Por isso que ou vai ser uma nova DRU ou a DRU vai mudar de nome, mas a intenção é justamente realizar medidas que sejam de constrangimento da obrigatoriedade de despesa com saúde e com educação. No caso da Previdência, Mauro, só para fechar, quer dizer, o raciocínio é diferente. Você não tem na Constituição, como para saúde e educação, saúde é 15% da receita, 18% da receita, não pode ser menos. no caso da Previdência, você tem o que? Você tem a indexação ao salário mínimo, por isso que o Paulo Guedes dizia, tem que desindexar, o sonho dele era desindexar. O que é a malandragem que os caras estão propondo? Olha, o salário mínimo aumenta a inflação, mais crescimento da produtividade de acordo com a proposta que o Lula sempre defendeu e está valendo agora. Eles dizem, não, então vamos retirar esse ganho a mais do salário mínimo para a Previdência. Então os benefícios previdenciários só cresceriam a inflação sem esse crescimento e aí se você dá um horizonte 10, 15 anos, quer dizer, você vai ter um descompasso do valor real do benefício da Previdência Social em relação ao benefício do salário mínimo. não é um ADRU, mas a Simone Tebet, o Fernando Haddad tem dito que isso provoca dificuldades entre aspas para a gestão da austeridade fiscal. Vamos ver o que o presidente... É uma prioridade digna de Bolsonaro, isso que se diga, porque isso para arrancar o couro de quem recebe BPC, benefício de prestação continuada, a gente sabe quem recebe BPC? são as pessoas idosas sem renda nenhuma, são as pessoas com deficiência, as famílias com pessoas com deficiência física e mental que não têm renda, é isso aí, tem fraude. Bom, se tem fraude, vai ter fraude. Parece aquela professora que a gente tinha no ginásio, que é assim, tem dois que estão bagunçando. Bom, suspende a classe inteira porque tem dois que... Pô, pelo amor de Deus, é tratar o povo brasileiro como idiota, é de uma crueldade sem tamanho fazer isso com o BPC. Não, deixa eu só completar, Mauro, e não é só o BPC, porque o BPC é uma parte do conjunto dos benefícios, mas, por exemplo, 95% dos benefícios previdenciários, aposentadoria e pensão dos trabalhadores do campo é igual a um salário mínimo, 95%. No urbano, baixa um pouco, mas é 70%, por volta disso, é de um salário mínimo. Então, é aquela loucura, quer dizer, você diz que tem uma gastança previdenciária irresponsável, corta, são 30 milhões de famílias que recebem benefícios, isso é uma loucura, entende? Enquanto você libera os 776 bilhões do pagamento de juros, sem controle, sem contingenciamento, aí não tem pente fino, não, para saber se o dinheiro está sendo bem gasto ou mal gasto. Não, essa não é a pergunta que eu ia te fazer, mas só chamar a atenção, ó, é BPC, é o seguro desemprego que não vai ter mais reajuste, é o ofício de doença que não vai ter mais reajuste, gente, é para ferrar com os últimos, os últimos dos últimos, não, é disso que se trata, essa é a lógica deles, enquanto, você falou, ia te perguntar isso, tem os 776 bilhões que os bilionários, milionários, muito ricos e ricos do país, recebem todo mês religiosamente como prêmio por serem milionários, né, por então, por terem títulos da dívida do governo. Ao longo da história, ao longo dos governos, quatro, três e meio, governos do PT, ao longo desse governo Lula, houve alguma medida similar a todas essas estratégias que, porque o seguinte, o pessoal diz, não, não pode dar calote, se der calote, o país acaba, né, se der calote, os Estados Unidos invadem aqui, se der calote, os militares fecham tudo, se der calote, o Lula vai ser fuzilado, a Haddad vai ser pendurado de cabeça para baixo em praça pública, não, ok, não é calote, mas essas manobras todas que você relatou foram sendo feitas ao longo da história, para então, e, tira um pouquinho aqui, tira um pouquinho ali, que aí, ferrando o orçamento da saúde, da educação dos mais pobres, alguma dessas manobras foi feita em algum momento, em qualquer governo do Brasil, mas vamos falar do que interessa, né, os governos do lado de cá, os governos do PT e no governo Lula 3, em relação a esse dinheiro aí, os 776 mil? Não, muito pelo contrário, e aí tem um problema, Mauro, uma armadilha, que é a própria visão, né, que o presidente Lula tem a respeito disso, entende, quer dizer, ele já deu algumas declarações, que do meu ponto de vista, são problemáticas, porque ele costuma bater no peito, né, e dizer orgulhoso que nenhum país pagou tanto superávit primário como o Brasil ao longo dos dois primeiros mandatos dele. O que significa superávit primário? Vamos lembrar lá, na época do Palocci, era justamente você ter um excesso de arrecadação em relação às despesas para pagar taxa de juros, para pagar, desculpa, despesa de juros. O superávit primário que o Palocci realizou no primeiro mandato do Lula era de criar vergonha alheia de fazer corar o discurso do Pedro Malan, que era o todo poderoso ministro da Fazenda da época do Fernando Henrique Cardoso. Então, isso é uma questão, né, quer dizer, o presidente Lula, por exemplo, nessa mesma entrevista que ele batia pesado no Roberto Campos Neto, na necessidade de não ter independência do Banco Central, etc., ele faz uma defesa da austeridade fiscal que é problemática. Ao mesmo tempo que ele diz ninguém vai tirar da saúde, educação, orçamento dos pobres, etc., ele repete um mantra que isso é uma questão séria que eu chamo do mantra da dona Lindu, com todo o respeito, né, à falecida mãe do Lula. Ele sempre diz eu aprendi de economia tudo o que eu sei com a minha mãe, porque ela me ensinou que a gente não pode gastar mais do que tem. E, infelizmente, parece que ele continua levando esse raciocínio, quer dizer, da economia doméstica, da economia familiar, da economia pessoal, para dentro do seu governo e não é assim que a coisa funciona. Entende? Quer dizer, o governo de um Estado soberano como o Brasil, que tem uma moeda soberana, que controlou a inflação, que pode fazer dívida pública, que faz tributação, que tem reservas da ordem de 370 bilhões de dólares, não tem o mesmo comportamento que você, Mauro, que eu, que se chega no final do mês eu não posso realmente gastar mais do que eu recebo, senão eu vou ter que ir pedir para os amigos, para os agiotas, cheque especial. Brasil, governo, é diferente. Isso é um ponto. segundo, que alguém precisa avisar o Lula que mesmo assim as contas não estão equilibradas. Por quê? Porque a conta que se faz é na malandragem do primário e despesa governamental não só é a despesa primária. A despesa financeira é também uma despesa governamental. Então, se for levar esse raciocínio à frente, o governo está deficitário de oitocentos e ou mais bilhões de reais. E nem por isso o governo está quebrado, o Brasil vai quebrar, mas o ensinamento da dona Lindu não está sendo levado a sério. Porque não tem que ser levado a sério. Porque um Brasil, um país, um país soberano, não tem que seguir essa regra da economia doméstica, da economia familiar. a grande maioria dos países do mundo, se não todos, estão fazendo déficit fiscal. É normal que isso aconteça. É para isso que os governos têm o regime de criação de dívida pública, de endividamento público. O Japão tem mais de 200% do seu PIB na forma de dívida pública. Estados Unidos tem 120%. Os países da União Europeia, a grande maioria tem 100%, 110%, 120%. Aqui a gente está chegando em 70% e os caras já estão achando que o Brasil vai quebrar. Estamos muito longe disso. É isso aí, Paulo. Mais uma aula de Paulo Clias para nós. Eu quero dizer, estou terminando feliz o programa. Estou terminando feliz o programa porque a gente viu aqui a manchete do Globo. Foi fundamental a unanimidade no Copom e parte da esquerda apoiando que foi mesmo. Que estratégia fantástica para estancar a alta do dólar. Então, eu estou muito feliz. Minha vida melhorou bastante de ontem para hoje. A do Paulo também e a de todo mundo que está assistindo aqui. Porque ontem nossa vida estava perto do inferno. O dólar estava a 5,44. Hoje está a 5,40. Então, estamos tranquilos. O país está salvo. O país está salvo porque os quatro nomeados por Lula para o Banco Central votaram junto com o Roberto Campos Neto. Realmente, é de matar, é de amargar. Vamos embora. Paulo Clias, obrigado.